Música Salve galerinha do YouTube, beleza? Aqui é o Tais de BR, galera, se prazer mais um vídeo pra vocês Mano, e no vídeo de hoje, pessoal, bora tá vendo As coisas que não fazem sentido No Mais Seguem Monsters Parte 4 Sim, galerinha, um inscrito do canal me pediu Pra eu poder trazer a parte 4 Desse vídeo aqui no canal, e eu fui perceber Que realmente já tava na hora Da gente fazer a parte 4 desse vídeo Que é um vídeo que vocês curtem Bastante, todos os vídeos Desse tipo, vocês curtiram muito no canal Então hoje, a gente vai tá vendo As coisas que não fazem sentido no Mais Seguem Monsters Pela quarta vez É claro que eu pedi a ajuda de vocês lá na comunidade Do canal pra gente tá escolhendo as coisas Que não fazem sentido no Mais Seguem Monsters Escolhi os melhores comentários pra gente ver nesse vídeo E é claro, galerinha, já tenho que avisar a vocês Que esse vídeo aqui é totalmente feito na zoeira Não leve a sério, por favor, mano A gente pode falar coisas aqui Que sim, podem ter explicações Mas, por favor, leve para o lado da brincadeira É um vídeo não sério, beleza? Bom, e a primeira coisa que a gente vai tá vendo Nesse vídeo que não faz sentido No Mais Seguem Monsters É a Kaina ser chamada de Monstro Misterioso Na Ilha Tribal Bom, galerinha, a gente sabe que a Kaina é chamada de Monstro Misterioso Na Ilha Tribal Porque ela está presa no âmbar Então a gente só consegue ver o nome dela Quando ela é desbloqueada do âmbar Só que isso fazia sentido Bem antigamente no jogo Quando a Ilha Tribal foi lançada Pois a gente ainda não possuía a Kaina Em nenhuma outra ilha Mas como vocês já sabem A Kaina hoje em dia está disponível Em mais de 6 ilhas No Mais Seguem Monsters Original Então, a qualquer momento do jogo Até mesmo quando você começa a jogar Você pode muito bem Em qualquer ilha que a Kaina está disponível Clicar na coleção da ilha E clicar na Kaina E assim você vai ver o nome dela Claro Antigamente isso fazia muito sentido Mas hoje em dia Pela Kaina estar disponível em muitas ilhas do jogo E ser praticamente a capa do jogo também Junto com o Sabuguinho e o Mamutinho Hoje em dia Isso não faz mais sentido Bom, e outra coisa que também não faz sentido No Mais Seguem Monsters Que na verdade é dito na lore do jogo Mas também a gente consegue ver isso Muito bem dentro do jogo Que é alguns monstros que tem elementos Mas não estão nessas ilhas Que são focadas nesses elementos Bom, a gente sabe que com a separação do continente Os monstros do continente foram para suas ilhas elementares Mas isso não aconteceu com todos eles Porque como a gente sabe O T-Rox tem um elemento de pedra, água e frio Mas ele não está em nenhuma dessas ilhas Ele não está na ilha de frio Nem na ilha de água E nem na ilha de terra Mas os seus elementos são somente dessas ilhas E isso também acontece com a Dandidão Que tem um elemento de ar e planta Mas a Dandidão não está disponível Nem na ilha de planta E nem na ilha de ar Bem bizarro Bom, e outra coisa que não faz sentido No Mais Seguem Monsters Que é algo um pouco mais complexo Mas mesmo assim Não faz sentido É praticamente Todos os monstros serem Da mesma espécie Bom, no Mais Seguem Monsters A gente praticamente consegue juntar A maioria dos monstros Na instalação para criação Para poder fazer outros monstros Então se a gente levar isso Para um lado biológico A gente consegue ver Que todos os monstros Praticamente São da mesma espécie Até porque Se eles fossem de espécies diferentes Eles não conseguiriam fazer Outros monstros Na instalação para criação Então isso É algo bem bizarro E bom, isso não faz sentido Porque os monstros São muito diferentes Cara Ao mesmo tempo Que o mamutinho Se parece muito com o Yeti Lá na ilha do oásis Você consegue colocar ele Na instalação para criação Junto com a lã velhã Que é Uma ovelha Bom, e outra coisa Que também não faz sentido No Mais Seguem Monsters E essa aqui Com certeza Realmente não faz sentido algum É o som Que os castelos fazem Bom, eu não sei Se vocês já sabiam Mas o som Que os castelos fazem É produzido por ventos Sim, aquele som de baixo Que sempre toca nos castelos É feito com o vento da ilha E bom, mesmo isso Não fazendo sentido algum Como que um vento Consegue produzir um som de baixo Ainda tem algo Que não faz mais sentido ainda Que é Em algumas ilhas O castelo ter o seu som Que é produzido com vento Mas nessas ilhas É bem difícil ter ventos Como na ilha de água Que ela tem o seu som Do castelo Mas praticamente A ilha de água É toda coberta de água Ela é dentro do mar Como que esse castelo Faz o seu som Sendo que Eu acho Que é bem difícil Existir ventos Ali dentro do mar Bom, e uma coisa Que eu não iria colocar Nesse vídeo aqui Mas eu vou estar colocando Porque vocês comentaram Muito e muito mesmo É Os monstros não pararem De cantar Bom, a todo momento A cada segundo no jogo No Mais Seguir Monsters Os monstros não param De cantar Em momento algum Até mesmo Quando você está alimentando eles Eles não param de cantar Você sai do jogo Entra no jogo E eles estão ali ainda Cantando Cantando E sem parar E muitas pessoas comentaram Que isso Não faz sentido Bom, eu sei que vão ter Muitas pessoas falando Ah, mas isso é do jogo Sim, galerinha O jogo é assim Se os monstros não cantarem A gente não vai jogar Até porque eles tem que cantar Então Isso aí a gente sabe Por isso que eles ficam Cantando o tempo todo Mas não é por isso, galerinha Os monstros também Não cantam o tempo todo Porque Às vezes os monstros Também fazem pausas Durante a música Então se a gente pensar bem Os monstros não estão Cantando o tempo todo Eles só estão fazendo Música o tempo todo Na verdade A ilha inteira Está em um coral constante Mas os monstros Quase nunca Cantam o tempo todo Eles só gostam De cantar muito mesmo Porque eles são Monstros cantores Então é isso Que eles sabem fazer E é claro Às vezes também Eles só podem cantar Quando a gente está na ilha Até porque Ninguém sabe O que os monstros fazem Quando a gente Não está na nossa ilha E é claro A gente também está visitando A ilha de outra pessoa Quando não tem ninguém olhando O que será que os monstros fazem Mas eu queria colocar isso aqui Galerinha Porque vocês comentaram muito Então eu tinha que colocar aqui Porque eu sei Que vocês iriam ter essa dúvida ainda Então eu coloquei aqui É uma coisa que não faz sentido No jogo Mas ao mesmo tempo Pode fazer sentido Mas então galerinha Esse é o nosso vídeo de hoje Eu espero de verdade Que vocês tenham gostado Lembrando como eu disse Esse vídeo aqui É um vídeo um pouco mais zoeiro Um vídeo um pouco ali A gente meio que Vendo as coisas De uma forma menos explicativa Até porque Praticamente Tudo isso aqui Que eu falei no vídeo Tem explicação sim Se você for olhar certinho Tem explicação Mas é um vídeo Só na zoeira Só na brincadeira Não levem a sério Mas é nóis Tamo junto Fui